Semana Zé, quis fazer você feliz, de Lennon e McCartney. Angélica. Eu senti uma emoção, quando ouvi uma canção, falando de amor. Acho que me apaixonei, e confesso que nem sei dizer o que sentir. Em meu coração, guardei um grande amor, e você exoncou de mim, que tanto amor lhe dei. Eu não sei porquê, você fugiu de mim, quis fazer você feliz. Ninguém te quis assim, só Deus sabe o que passei, pra ter seu carinho e seu amor. Seu amor, não te quero mal, porque a vida é assim. Pra que tentar, você nasceu pra ser uma lua lá no céu. Não é de ninguém o seu amor, de ninguém. Não te quero mal, porque a vida é assim. Pra que tentar, você não vai mudar. Uma lua lá no céu Não é de ninguém o seu amor, não é de ninguém o seu amor. De ninguém, não te quero mal, porque a vida é assim. Pra que tentar, você não vai mudar. Quis fazer você feliz.